Detalhes E isso lhe trouxer saudades lindas A culpa, culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desportada ou coisa assim Imediatamente você vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio do seu quarto Antes de dormir você procura o meu retrato Mas na moldura não sou eu quem lhe sorriso Mas você vê o meu sorriso mesmo assim Até nesse momento você vai lembrar de mim Se alguém tocar teu corpo como eu Não diga nada, nada, nada Não vá dizer, Sergi Toledo A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim Até nessa hora você vai lembrar de mim Não, não adianta nem tentar me esquecer Durante muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Não, não adianta nem tentar me esquecer Vamos fazer aquele passeio O grupo hispanico Dizem que a distância é ser olvido Mas não sou eu que agora A pessoa não me esquecer Mas não vai lembrar de mim Porque todos os segredos En el caldito De o seu capricho De o seu coração Sobriste esclarecer Mi bênção negou Me disse a verdade Que eu soñei Usentaste Dos de mi leu sorpreendem É na primeira noite que te amei Oh, minha praia se vicia de amargura Porque tua barca tem que partir A cruzar outros mares de luna Cuidado que não dá um fraque em tu vida Quando a luz do sol se apaga o lodo Decida as cançadas devagar Pensar que eu por ti tá esperando Hasta que tu decida regressar Porque não para as relógios Não me faças para descer Ela irá para sempre Breve o sol vai nascer Não vê, só tem essa noite Para viver nosso amor Teu badalar me recorda Que sentirei tanta dor Detendo as horas relógio Pois minha vida se acaba Ela é a luz que ilumina meu ser Sem teu amor não sou nada Dedê, eu te peço Faça essa noite perpétua Para que meu bem não se afaste de mim Para que nunca amanheça Garçom Garçom Olha pelo cheiro A dama de vermelho A dama de vermelho vai se lembrar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para lá Esta dama já me pertenceu E o culpado fui rei da separação Hoje Hoje, hoje choro de ciúmes Ciume até do perfume Que ela deixa de ser Garçom Garçom Amigo Apaga a luz da minha mente Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Abra mais uma garrafa Doce e fome em brilhar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Solamente ou na vez Abra mais uma garrafa Solamente ou na vez Nada mais E nada mais E nada mais Oh, na vez Nada mais Sem dor Brilho A esperança A esperança Que ela não era o caminho De minha soledade Oh, na vez Nada mais Se entrega a alma Con la dulce e torta E não se assim E quando esses milagros realizo Albro de Deus de abaste Das campanhas Del festa que cantou É o meu coração Alô, convó Tu és a criatura mais linda Que meus olhos abriam Tu tens a boca mais linda Que a minha boca bem São meus os teus lábios Esses lados que meus desejos matam São minhas doações Essas mãos que minhas mãos apagam Mas eu, eu sou louco por ti Eu sou louco Te amo em segredo Adoro o teu forte divino E pela mão do destino A mim tu vieste Tenho ciúmes do sol Do luar e do mar Tenho ciúmes de tudo Tenho ciúmes até Na roupa que tuvesse Sonhar contigo Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Meu amor Minha querida Viver pensando Em ti somente Viver te amando Ser só teu Eternamente Esse é o meu maior desejo Tomar tuas mãos, calar tua voz No longo ver o idêfico Vem junto, vá Viva-te a mão Ser só teu até o fim Foi pensando em você Que escrevi a primeira poesia Chorei de alegria, sem medo de ser feliz Foi pensando em você Que aprendi a brincar de pecar De ficar do teu lado Coisas eu sempre quis Foi pensando em você Eu pensei mais em mim Já se descobri meu segredo Te amando, me conheci Foi pensando em você Que encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorriso Pra quem não lhe quis Foi pensando em você Que aprendi a fingir Que não viram, que não viram Não ouviram a Deus que dizia Que passava a fim Que passava da hora Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engoli o orgulho que eu tinha Que não viram, que não viram, que não viram Que aprendi a fingir, que não viram, que não viram, que não viram. Que não tia Não ouviram a Deus que dizia E a ilusão que você era minha Era eu que mentia Pra mim Pra mim Vamos lembrar dos anos 70 Dos anos 80 Nossa percursionista, meu amigo Aninho She's under 60 No, no, no And I came to dream Se liga, eu vou To guard the day I'm on the show I'm afraid of She's a discovery Before we lie and cry She come on flea Do you have to feel the lady In the rock and roll Lullaby She's a Sha-na-na-na-na-na-na-na-na And the feet of dry Sha-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na And the feet of dry 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 Se inscreva no canal 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 Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você E ninguém tava amada por mim Que nada eu não tava afim Até que isso acreditei em mim O meu coração já estava acostumado com a solidão Quem diria que ao meu lado Você diria eu ficar Você que me faz Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Você que me faz cantar Assim que ela rebora agora Que que é meu perdão Mas depois da prova Mas depois da prova Me põe em defesa Me deixa aceso Com a água na boca Com a água na boca Então Só você que me faz cantar Que que é meu coração Que que é meu coração O meu coração Olha o marrom Desarruma tudo Fazendo a água Fazendo aguas Fazendo a goaça Me põe quase louco De tanta pirraça Dos carinhos que dá sem favor Tira meu escudo Me põe em defesa Me deixa aceso Com água na boca Carente de amor Garoto, garoto, outra vez Eu sinto de amar Faz de mim Seu pequeno brinquedo Quirei, vou brincar Garoto, vem amor Vem provar do carinho Dessa doce ilusão Só você sabe ler a criança Do meu coração Chegando o Sessinho Toledo Atenção Mulheres solteiras Viúvas desquitadas Tico-tico no roubar Seus problemas acabaram Fica comigo essa noite E não te arrependerás Lá fora o frio é o maço Calor aqui tu terás Terás meus beijos Minhas carinho Minhas carícias terás Fica comigo essa noite E não te arrependerás Quero em teus braços, querida Adormecer e sonhar E esquecer que nos deixou Sem nos querer nos deixou Tu ouvirás o que eu te ouvi Eu ouvirei o que dizes Fica comigo essa noite Fica comigo essa noite Então seremos felizes Fica comigo essa noite Então seremos felizes 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 Fica comigo Fica comigo Ai que cola Obrigado